Eu vinha passando aqui de carro, aí eu vi essa coisa aqui, eu não resisti. Eu juro a vocês que eu não resisti. Minha gente, me diga uma coisa, quando esse povo bota esse dinheiro que manda para fazer essas academias populares aqui no interior do Nordeste, no Sol, eu acho que eles acham que a gente mora... Arra, bexiga, quem está molesta. Eu acho que eles pensam que a gente mora em gramado, só pode ser. Quem danado, eu não vou botar a mão num negócio desse porque a pessoa queima. Me diga uma coisa, quem no mundo, quem no mundo, senta o furica, eu vou me sentar, senta o furica aqui num negócio desse. Minha gente, isso é uma fábrica de hemorródea, isso é uma fábrica de hemorródea. Eu acho que esses prefeitos devem ganhar dinheiro por cada hemorródea retirada que um paciente vai no hospital, isso quando tem. Porque não tem cabimento do Sol da molesta desse, assando a muleira do povo. Aí você vê aquelas gordas, né, vem pra cá ver esses negócios aqui, se atrepa assim, é tudo do cadeado, ninguém pode botar nem a mão que se queima. No pingo da media, no Sol desse, existe dinheiro por um negócio desse. Como, olha, todo castigo pra pobre, na mente desses políticos, é pouco. Eu acho que eles têm um prazer assim. Eu acho que quando eles passam por essa academia que vem um bocado de pobre assando aqui, nesses bichos de ferro, que não tem nem um alcuchuado pra pessoa sentar. Não tem um negócio pra pessoa pegar, tudo no ferro quente pra pessoa pegar. Não tem uma cobertura, porque dinheiro existe. Mas, enfim, como o dinheiro da gente é pra jogar no lixo, e o povo passa pra lá e pra cá e ninguém fica indignado. Por certo, só quem se indigna com dinheiro jogado no lixo sou eu, porque essas academias têm em todo canto. Quem faz academia no Sol quente desse, o bicho já tá até enferrujando, pegando fogo, isso é uma fábrica de amorródea. Não tem outra coisa, não. Pra poder fazer, olha, passou o rapaz ali, gritou, certeza. Verdade, quem enganado vai sentar a bunda aqui. Porque eu vou dizer uma coisa, se você sentar, engoma até a última prega no negócio quente desse, sai bem lisinho, que chega a fumaça, sobe. Agora, você já viu, o filho de um prefeito vim brincar num negócio desse, você já viu o vereador vim fazer academia nesse Sol quente, nessas coisas, vem, olha o dedinho aqui, hum, hum, venhão. Tchau. 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 Tchau.